Jai Maria, Santa Mãe do Rai, que rejo o céu e a terra pelos séculos dos séculos. Que rejo o céu e a terra pelos séculos dos séculos. Salve, ó Virgem Maria, Santa Mãe do Rai, que rejo o céu e a terra pelos séculos dos séculos. Que rejo o céu e a terra pelos séculos dos séculos. O meu coração vibra como a ideia feliz. Vou dedicar ao rei o meu poema, minha língua é perna e a melisguia. Salve, ó Virgem Maria, Santa Mãe do Rai, que rejo o céu e a terra pelos séculos dos séculos. Que rejo o céu e a terra pelos séculos dos séculos. Se sois o mais belo dos filhos dos homens, a graça se derrama em vossos olhos. Por isso Deus vos abençoou para sempre. Salve, ó Virgem Maria, Santa Mãe do Rai, que rejo o céu e a terra pelos séculos dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Em nome do Pai e a comunhão do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Irmãos e amigos, bem-vindos todos vós à nossa celebração neste dia da somunidade da Assunção da Virgem Santa Maria ao Céu. É a festa da nossa Padroeira. Uma saudação amiga também para todos quantos nos acompanham através da televisão. Para nós, hoje, missionários do Preciosíssimo Sangue, também celebramos o aniversário da fundação da nossa congregação, 205 anos. todos nós que aqui estamos e quantos nos acompanham, temos no nosso coração palavras e gestos de gratidão. hoje, como comunidade, queremos louvar e bem dizer a Deus por tudo quanto Ele nos tem concedido e, ao mesmo tempo, também interceder neste tempo de pandemia que a sua divina providência nos acompanha. e fazemos tudo isto por intercessão daquela que, como mãe, também vela por nós. Para celebrarmos, digna e santamente, comecemos por reconhecer a necessidade da misericórdia, do perdão e da paz que Deus nos oferece. Confessemo-nos, pecadores, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que eu peguei por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, Glória a Deus na terra e nos céus, Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós vos louvamos, Nós vos bendizemos, Nós vos adoramos, Nós vos glorificamos, Nós vos damos graças Glória a Deus na terra e nos céus, Glória a Deus na terra e nos céus, Glória, glória, paz na terra. Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Vos que tirais o pecado do mundo, Acolhei a nossa sofrida, Vos que deixais a direita do Pai, Tendo piedade entre nós, Glória a Deus na terra e nos céus, Glória, glória, paz na terra. Glória, paz na terra e nos céus, Glória, paz na terra e nos céus, Glória, paz na terra e nos céus, Glória a Deus na terra e nos céus, glória, glória, glória a Deus, amém, amém. Oremos. Deus Eterno e Onipotente, que elevaste a glória do céu em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, concedem-nos a graça de aspirarmos sempre às coisas do alto, para merecermos participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Apocalipse de São João. O Templo de Deus abriu-se no céu e a Arca da Aliança foi vista no seu Templo. Apareceu no céu um sinal grandioso, uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava para ser mãe e gritava com as dores e ânsias da maternidade. E apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão cor-de-fogo, com sete cabeças e dez chifres, e nas cabeças sete diademas. A cauda arrastava um terço das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para ser mãe, para lhe devorar o filho logo que nascesse. Ela teve um filho varão, que há de reger todas as nações com sêpto de ferro. O filho foi levado para junto de Deus e do seu trono e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. E ouvi uma voz poderosa que clamava no céu. Agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e o domínio do seu ungido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vossa direita, Senhor, está a raiz. Rainha do céu. A vossa direita, Senhor, está a rainha do céu. Ao vosso encontro, veem filhas de reis. À vossa direita está a rainha, ornada com o ouro de ofir. À vossa direita, Senhor, está a rainha do céu. À vossa direita, Senhor, está a rainha do céu. À vossa direita, Senhor, está a rainha do céu. Cheias de entusiasmo e alegria, entram no palácio do rei. À vossa direita, Senhor, está a rainha do céu. À vossa direita, Senhor, está a rainha do céu. Como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro, Cristo, como primícias. A seguir, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Depois, será o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus seu Pai. Depois de ter aniquilado toda a soberania, autoridade e poder. É necessário que Ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque Deus tudo colocou debaixo dos seus pés. Mas quando se diz que tudo lhe está submetido, é claro que se excetua aquele que lhe submeteu todas as coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia! 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 Maria foi levada ao céu. Alega-se a multidão dos anjos. Aleluia! 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 Ale E dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Maria ficou junto de Isabel cerca de três meses e depois regressou à sua casa. Palavra da Salvação! Glória a vós, Senhor! Irmãos e amigos, hoje para nós é dia de alegria porque celebramos a Páscoa de Maria. E se a alegria da Ressurreição de Jesus Cristo, seu Filho, provocou uma explosão de esperança, de contentamento, hoje, ao celebrarmos a Páscoa de Maria, tão bem com ela nós queremos exultar de alegria pelo seu triunfo. Por isso, uma saudação amiga e votos de santa alegria para todos quantos aqui estais, quantos nos acompanham pela televisão no mundo inteiro. Uma saudação amiga e fraterna a todos os missionários do Preciosíssimo Sangue, hoje, pelo aniversário da fundação desta Sociedade de Vida Apostólica, Missionários do Preciosíssimo Sangue. Ao terminar a sua missão na Terra, Maria, a Imaculada Mãe de Deus, foi levada ao céu, entrou na glória de Deus, sendo assim a primeira criatura humana a alcançar a plenitude da salvação. Como nos dizia hoje a segunda leitura, primeiro Cristo, depois Maria e todos nós. Maria entra então na glória de Deus. Ela é glorificada. E esta glorificação de Maria é uma consequência natural da sua maternidade divina. Na verdade, Deus não quis que conhecesse a corrupção do túmulo aquela que gerou o Senhor da Vida. por sua vez, ela é a Imaculada e Deus, em virtude dos méritos redentores de Jesus Cristo, ela usufruiu já dessa graça. Por isso, ela é a Imaculada e o seu corpo não sofre a corrupção do túmulo. esta glorificação de Maria é também fruto da sua íntima e profunda união que existe entre Maria e a sua missão e Jesus Cristo e a sua obra salvadora. Maria é aquela que acompanha em tudo o seu filho. Está por perto. Mesmo naqueles momentos em que ela, guardando no seu coração, medita, não entendendo tudo à primeira, ela vai acompanhando, vai meditando, vai conservando essa palavra e esta vida de Jesus. Assim, Maria, plenamente unida a Cristo, como sua mãe e sua serva, também como discípula. E ela está estreitamente unida a Jesus Cristo, quer na humilhação, no sofrimento, na dor, na paixão e, claro, também não podia deixar de ser ela participar do mistério de Cristo ressuscitado e glorificado. E assim, Maria conforma-se até às últimas consequências com o seu filho Jesus Cristo. Maria é assim elevada ao céu em corpo e alma e exaltada por Deus como rainha para assim se conformar mais plenamente com o seu filho, o Senhor dos senhores, o vencedor do pecado e da morte. Este privilégio concedido à Virgem Imaculada, ela é preservada e imune de toda a mancha da culpa original, é sinal. Esse sinal que nos falava hoje também a primeira leitura. É sinal, em primeiro lugar, de esperança, depois de alegria para todos nós, para todo o povo de Deus, para todo este povo que peregrina pela terra no meio de perigos e de dificuldades da vida. Com efeito, a Mãe de Jesus, glorificada já em corpo e alma, é imagem e é início da Igreja que se há de consumar no futuro. O triunfo de Maria, Mãe e Filha da Igreja, será o triunfo da Igreja quando, juntamente com a humanidade, atingir a glória plena de que Maria goza já. Eis aqui a nossa esperança e a nossa alegria. Também, sobre a terra, nós sentimos-nos acompanhados desta que é nossa padroeira e nossa intercessora. Também ela, como Mãe, nos envolve com o seu manto de ternura. Também Maria, nos acarinha como filhos. Também ela, nos estende a mão para nos guiar até Jesus. E isso é, para nós, motivo de esperança e de alegria. A Assunção de Maria ao Céu em corpo e alma é a garantia de que o homem se salvará todo. Por isso, também nós, um dia, passando pela morte, o nosso corpo também ressuscitará. A Assunção de Maria é o penhor seguro de que o ser humano triunfará da morte. E também nós esperamos e aguardamos esse momento de um dia entrar na glória de Deus, onde ela, Maria, já se encontra e intercede por nós. E neste tempo de pandemia, de dificuldade, eis que ela nos acompanha, intercede e vela por nós como mãe e medianeira. professemos a nossa fé, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio-nos só, Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido o Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, o sustancial ao Pai. Porém, todas as coisas foram feitas por nós, homens, por nossa salvação, de ser o céu. Renou-te pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se casava. Também, por nós, foi crucificado, sou o Ponce Pilates, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos cérebros, como está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o ser reino não para a filha. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procedo do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou dos profetas, creio na Igreja, luna, santa, católica e cristólica, professo o seu batismo para a abenção dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida de um que há de vir. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, neste dia em que toda a Igreja se alegra que o triunfo de Santa Maria chegue até Deus por intercessão da Virgem cheia de graça, a nossa oração unânimo, e digamos com alegria, interceda por nós a Virgem cheia de graça. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Pela Igreja, que nos fez renascer em Cristo, para que tenha a alegria de gerar sempre novos filhos e de os ver alcançar o Reino Eterno, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Pelos discípulos de Jesus Cristo, para que sejam fiéis à palavra do Evangelho e desejem, com ardor, alcançar os bens do céu, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Pelos chefes de Estado e seus governos, para que exerçam o poder como um serviço e não se deixem vencer pelo desânimo, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Pelos que sofrem humilhações e passam fome, para que o Senhor os encha de bens, os conforte e lhes dê o desejo da santidade, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Por todas as mães, pelos doentes e os sem abrigo, para que encontrem em Cristo a sua esperança e em Maria Santíssima a sua advogada, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que Deus nos dê a graça da humildade, à imitação da vida simples da Virgem Mãe, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus, dai à Igreja a graça de imitar a Rainha do Céu que deu ao mundo o vosso Filho e de entrar um dia na glória onde ela já se encontra, ornada do ouro mais fino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Contra o de Jesus. Fica, Senhora, na paz do céu, Pai poderosa, tu emxelso o rai. Quem é aquela que surge? Tão formosa como a lua. Sois vós, Maria, homem de Deus. Quando em hora de amargura Nos envolve a noite escura, É doresíssimo do ar Para nós o Seu olhar. Vinda Senhora, a paz trazém, Mãe poderosa, tu emxelso o rai. Ora, irmãos e irmãs, para que este meio vosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei que os nossos corações, inflamados na caridade, Se dirijam continuamente para vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, É verdadeiramente nosso dever, É nossa salvação dar-vos graças, Sempre e em toda a parte, E louvar-vos, bem dizer-vos e glorificar-vos, Na assunção da Virgem Santa Maria. Hoje, a Virgem Mãe de Deus foi levada à glória do céu. Ela é a aurora e a imagem da Igreja triunfante. Ela é sinal de consolação e esperança Para o vosso povo peregrino. Vós não quiseste que sofresse a corrupção do túmulo, Aquela que gerou e deu à luz o autor da vida, Vosso Filho feito homem. Por isso, com os anjos e os santos, Proclamamos a vossa glória, Cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, Santo, 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 Santo é o Senhor. O Senhor, 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho nosso Senhor com o poder do Espírito Santo, e não se sais de reunir para vós um povo que de um extremo a outro da terra vos oferece uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia em que Santa Maria, Mãe de Deus, foi levada à glória do céu, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ali a ser entregue, tomou o pão e dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e comai, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vindo, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai-me negramente para a oblação da vossa Igreja. Vê-de nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei-te, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus. Com São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os nossos padroeiros, cujas imagens hoje trouxemos para esta celebração, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmei a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua pregnação na Terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Antonino, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignais reunir na vossa presença. Nós vos lembramos todos quantos se recomendam à nossa oração, os que não puderam estar connosco, os nossos irmãos imigrantes, os doentes e todos quantos trabalham no mundo da saúde. Reconci a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, concedei-os ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O nosso corpo também reza, e levando para Deus a nossa voz, o nosso coração e as nossas mãos, como filhos bem amados, ousamos dizer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que seis Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Amém. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Pede a piedade de nós Pede a piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dê-nos a paz, dê-nos a paz Felizes nós convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno que entrei o Senhor O corpo de Cristo Amém O bão que comemos E o vinho que bebemos É Jesus, Filho de Deus Nascido da Virgem Maria O corpo e sangue é de Jesus O pão que comemos E o vinho que bebemos É Jesus, Filho de Deus Nascido da Virgem Maria O corpo e sangue é de Jesus Pelo Espírito Santo Nas entranhas da Virgem Maria Nas entranhas da Virgem formado É Jesus, Filho de Deus Nascido da Virgem Maria Nas entranhas da Virgem Maria É Jesus, Filho de Deus É Jesus, Filho de Deus Nascido da Virgem Maria 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 O pão que comemos e o vinho que bebemos É Jesus, filho de Deus, nascido da Virgem Maria O pão que comemos e o vinho que bebemos É Jesus, filho de Deus, nascido da Virgem Maria O pão que bebemos É Jesus, filho de Deus, nascido da Virgem Maria O pão que bebemos, santo da Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades Mas livrei-nos de todos os perigos Ó Virgem gloriosa e bem-vinda A Vossa proteção nos acolhemos Santa Mãe de Deus, santo da Mãe de Deus Ó Virgem gloriosa e bem-vinda A Vossa proteção nos acolhemos A Vossa proteção nos acolhemos A Vossa proteção nos acolhemos Oremos A Vossa proteção nos acolhemos Antes da bênção final Antes da bênção final, uma palavra de gratidão A todos quantos nos acompanharam E a todos quantos tornaram possível esta Missa Campal Neste dia de hoje Festa da Padroeira Nossa Senhora da Assunção Desta paróquia de Proença à Nova A todas as capelanias e as aldeias Que se esforçaram por marcar presença E trazerem convosco a imagem Do vosso padroeiro, da vossa padroeira A todos vós que vos empenhaste E marcaste presença Muito obrigado Porque a vossa presença É sempre um testemunho de fé Que é profético Que é cativa E que entusiasma E alegra a outros Também uma palavra A todos quantos nos acompanharam Pela RTP Todos quantos Através dos meios técnicos Trabalharam Para que hoje O nosso testemunho de fé O nosso entusiasmo E a nossa alegria Chegasse ao mundo inteiro E vamos então invocar De Deus A sua bênção E a sua proteção O Senhor esteja convosco Ele está entre nós Deus Que na sua benigna providência Por meio do seu filho Nascido da Virgem Santa Maria Quis salvar o género humano Se digne enriquecer-vos com a sua bênção Amém Deus vos faça sentir Sempre e em toda a parte A proteção da Virgem Santíssima Pela qual recebestes o autor da vida Amém A todos vós Que hoje vos reunistes Para celebrar digna e fervorosamente A sonilidade da bem-aventurada Virgem Maria Deus vos conceda A alegria espiritual E a recompensa eterna Amém E abençoa-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém E dêem paz E o Senhor vos acompanha Graças a Deus Ave Maria Ave Maria Mulher admirável Honra do povo Oh filha dos pobres Em que cantamos A grandeza do Pai Em que cantamos A grandeza do Pai Em que cantamos A grandeza do Pai Ave Maria Vestida de sol Imaculada Oh cheia de graça Em que cantamos A grandeza do Pai Olá Bom dia Olá Bom dia Olá Bom dia Olá Agora as mãos Marta O amor a Portugal está à prova Na RTP1 Olhos nos olhos Promessas Com os capitães de equipa Os convidados Eu tirei a quarta classe à noite A Filomena Cautela E o Vasco Palmeirinho